Bom dia, papi. Bom dia. Você dormiu bem? Hã? Para pra mim, papi. Estou dormindo muito bem. Hoje eu morro com a minha família. Quem? Eu morro com a minha família. Como eu e eu. Eu estou daquilo aqui, tenta mexer em tudo. E deixou comidinha para mim na vazia. Deixou comidinha tudo para você na vazia? Mas você comeu, deitou e até hoje. Exatamente. Agora que eu vou ter a minha porta aí, que eu me acordei. Então tá bom, papi. Então, pode dormir mais, né? Fecha o zoninho e vai dormir mais, tá bom? Eu vou ir trabalhar. Eu vou trabalhar e eu preciso trabalhar, né? Tchau. Dá tchau com a orelha mesmo. Isso. Mais um tchau com a orelha. Tchau. Tchau, papi. Tchau. Ela dá tchau com a orelha. Ela faz com os olhos, ela pisca com os olhos e dá tchau para a gente com a orelha. Então tá bom, então. Aí, pessoal, mostrando aqui a papi. Essa aqui é a mãe do gordo, aquele cachorrinho amarelinho que morreu. Ele também ficava com a gente aqui dentro de casa, mas a cobra picou ele e ele morreu, né? Aí o menino cuida muito bem dessa aqui também. Muito bem cuidado. Ela dorme aqui na cozinha. Tá aqui na cozinha. Do mesmo lado aqui. Aqui é quentinho e tem laje. Tem laje quentinho aqui. Aí ela dorme aqui. É isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, gostaram de vídeo assim, né? Vocês dizem aí no comentário que eu vou fazer mais vídeos assim com animais. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Zé Roque agradece. E Zé Roque vai indo. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Amém.